Muitas pessoas estão se perguntando por que tantos ataques contra o presidente Lula, contra o PT. Ataques na justiça, ações, denúncias, denúncias jurídicas, atacam as finanças do Partido dos Trabalhadores. Por que fazem tudo isso? Porque tem um objetivo. O golpe foi dado, retiraram a presidenta Dilma do poder, entregaram ao Michel Temer. E o Michel Temer tem feito um trabalho cotidiano de destruir as conquistas dos trabalhadores. Já aprovaram a PEC 241, que estabelece um teto no orçamento e que vai colocar limites aos gastos de educação e saúde, prejudicando a população que mais precisa. Aprovaram a lei da entrega do petróleo, uma lei que vai permitir que as multinacionais explorem o pré-sal. E querem aprovar toque de caixa a reforma da Previdência, para exigir que os trabalhadores trabalhem mais tempo ainda na sua vida e ganhem menos na sua aposentadoria. Esses objetivos são objetivos que querem retirar conquistas do povo brasileiro. E para isso, eles precisam diminuir a democracia, excluindo o PT do jogo político, tirando fora o PT do jogo político. E não só o PT, os movimentos sociais, o movimento sindical, todos aqueles que se opõem a essa plataforma neoliberal. Nós precisamos combater isso e derrotar. Precisamos unir as forças para derrotar esse ataque contra os trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.